Pessoal, vou ali buscar um ovo para fazer farofa. Tem mais lá para frente, Luiz. Tem mais? Tem mais uma aqui. Pegou tudo? Pegou. Boa. Bora. Gente, deixa eu estar mostrando para vocês onde é que a galinha está pondo mais. Tanta galinha, tanta galinha. Ó, ela está pondo aqui, ó. Ela está pondo aqui, essa galinha. É braba ela, Nana? Deixa eu levantar a bunda dela. Ó. A galinha olhou com o cara fechou. Está rindo? Vai lá. Olha. Gente, deixa eu mostrar para vocês. Eu tenho a galinha deitada aqui também, olha. Vai ter que subir nessa escada. E ela está ali, ó, dentro do coxo. Minha gente, a galinha parece que não está gostando muito. Tem pintinha aqui? Não, não, não. Ei, Nana? Os pintinhas estão aqui. Gente, por que tem duas galinhas deitadas? Espera aí, mulher. Mulher. Deixa eu filmar tudo. Deixa das tuas coisas. Ave Maria. Pia ali. Gente, ali tem... 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 Bode, cabra. Deu filmar para nós ali. E aqui, ó. E aqui tem as... As galinhas. E nós. Aqui as galinhas com os... Com os pintinhos. Não é bonito? E de malinha, mãe. Que coisa mais bonita. Os pintinhos. Oxe. Minha filha, Nana, disse que essas galinhas... Assim, eles criam, né? Mas não é para matar, não. Aí é a Tonha e a Francisca. Ela disse. Os pintinhos ainda não tem nome, não. Aí quando eles começaram a formar um franguinho... Aí tu viu que aquele ali é gogózinho de sola? Aí depois que eles dão o nome. O pezinho de mamão. Ó, minha gente, deixa eu falar para vocês. O governo da Paraíba aqui é de mãe d'água, né? Aí cede o... O cimento. A cerâmica. Os tijolos. A brita. Minha gente, sabe para quê? Para cada uma casa. Do banheiro. O banheiro. Sim, o banheiro a gente vai fazer o banheiro aqui. Nessa parte aqui. Porque já tem duas paredes. Uma do quarto e essa da cozinha. Aí tá terminando de chegar o material. Falta só o vaso e a pia. Eles dão os trabalhador também. Dão os trabalhador também. Eles cavam a fossa. Faz tudo. Fossa também não. Cava, fossa, faz tudo. E a gente dá só a mesma comida e a dormida para eles. E é. Tá vendo, gente? Coisa boa. Aí cada um do sítio vai... Agora o banheiro não pode ser dentro de casa, né, Nona? Pode. Pode? Pode. Pode. Eu pensei que não pode não. Mas a gente disse que pode. Ele... É. Como é? Juntar a casa. Sim. Aí é bom. Tá vendo, então? Porque antes não fazia assim, né? E o banheiro com laje, né, Nona? Sim, vem a caixa da roupa. Tá em cima. Vem a caixa ainda. Mulher tá vendo. Que benção. Coisa boa, gente. Tá vendo. Faz com a laje e põe a caixa em cima. Põe, minha filha, um banheirinho bem arrumadinho. Todo na cerâmica. Dado trabalhador com fossa, laje, vaso e pia. Ô, benção, minha filha. É bom demais, né, Nona? Tem que tacar, hein? Ô! Meu Deus! Sacar pra fazer um banheiro. Já chega pra me arrastar! Leandro, o Damião ia te buscar de um, Nona? Exato, que era longe. O queimado? Cadê a Leandro? E aí, gordinho? O rapazão ia pegar, ela joga pra lhe buscar. Gostou da viagem? É. É. Tô tirando a fecha. É o Guarulho que eu estou. Chega aqui, lá. Dê café a ela, que ela tá com foda. Ela não, de longe. Eu ia buscar. Mãe, tem caninha, mãe. Tem caninha, mãe. Tem caninha. 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 Os cajueiros aqui já tá tudo dando caju, Damião? Ou só alguns? Só um. Mas embaixo do... Não tá agora só que eu não sou por caju. Ó, gente. O Damião armazena o meio. Tá bom. Isso é pra venda ou é pro gado? Ou é pra comer? É pros poicos. Pros poicos. Você viu o milho pro porco? Eu vou mostrar pra vocês os porcos. A pessoa tem que passar por debaixo desse arame. A pessoa já vem passando por debaixo do arame. Ó, gente. Ali é o chiqueiro. Olha a casa do Nona. Tá vendo? Eixi. Eixi. É não. É vaca. Olha os porcos. Os meninos. Tem até luz aqui pros porcos. Tá vendo, gente? Aí pronto. Aí aquele milho, ele passa na forrageira pra trazer pros porcos. Gente, a maioria desse terreno, o terreno deles são grandes, sabe? Aí, meu filho, as cabras é tudo solta. Aí quando é a noite, as cabras vêm pra casa sozinha. Ó. Os badalo. Esse aqui é outro... É outro cercado. Olha o cajueiro. Ó. Ó. Olha a cabidinha pequeninha. Olha a cabidinha pequeninha. Olha que linda. Chegue, 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 chegue Isso era uma casa de farinha, é Biel? O que o Biel disse? O Biel vai lá anunciando a avó dele Que tá chegando Porque senão ela mete o tiro De crente aos pais Olha o tutia babosa, gente O povo anda nessas cidades grandes Que uma folhinha é 15 Reais Aí no sertão aqui é se acabando Gente, isso aqui é a casa Da avó, de Biel Isso aqui é a casa de farinha, é? Olha, minha gente Uma casa de farinha É a casa de farinha, é a casa de farinha Olha, minha mãe É a casa de farinha É por causa da farinha É aqui que você deve fazer